CELESTE LÁ Doce promessa O alto caminho Sedente com peça Assim Assim No fim das dores A glória eterna Ver teu sorriso brilhando Por me chegar E se alcançar Se alcançar Tanto guerra Fome tudo se apagará E essa fé Chamando Pra sempre eu canto Sorrido eu canto Toda glória a ti Meu Deus Poder do Santo Sorrido eu canto Pra sempre eu canto A glória de ser teu E a glória de ser teu A glória de ser teu Em se alcançar Em se alcançar Sempre avante Não há do que te ver Me chamando Não há do que te ver Fome tudo se apagará Mas sempre eu canto Segunda No imagine Se fará Agora Nós Corinto 例えば Imps Level Paul